E aí, gente? Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, vamos de comprinhas da Shein, comprinhas de enxoval pra casa. Estou aqui com o meu pacote, algumas coisas não estão mais nele. E nesse pacote aqui contém somente peças de envio nacional, tá, gente? Veio tudo certinho, embalado separadamente, porém eu já meio que tirei as coisas da embalagem pra adiantar, né, o conteúdo pra vocês. Pronto, já deixei tudo mais ou menos separado aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando que o meu cupom de desconto, né, internacional tá ativo, vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E o link de todas as peças que eu mostrar vai estar ou na descrição do vídeo ou no comentário fixado, tá bom, gente? Então é isso, chega de enrolação, vamos lá mostrar nossas comprinhas. Peguei essa bandeja aqui, ó, com divisória. Olha, é uma petisqueira, eu tenho aqueles ramecã, é ramecã que fala, né, aqueles potinhos redondinhos. Aí eu vi uma inspiração com um potinho aqui, com um patezinho, alguma coisa assim. E os petiscos, assim, espalhados na tábua, gente. E tava num preço muito bom. Essas peças de envio nacional, quando você entra e começa a pesquisar, você encontra umas promoções muito boas, que às vezes, mesmo até você sem cupom de desconto, vai valer a pena comprar, tá? E, enfim, peguei essa petisqueira aqui, achei bem lindinha. Bem no estilo que eu gosto, né, de coisas assim, de bambu. Eu não tenho certeza se é de bambu, tá, gente? Deixa eu ver se fala aqui na descrição. Não é bambu, tá? Aqui tá falando que é MDF. Só tem a aparência mesmo de ser uma peça de bambu. Mas é bem lindinha, eu amei. E essa petisqueira redonda aqui, saiu por R$16,15, tá? Valor bem ok. Eu estava precisando de petisqueira. Eu não tenho, assim, nenhuma petisqueira. E aí, aproveitei o gancho e peguei essa aqui, que também saiu na promoção. Eu nem vou abrir. Deixa eu ver se o material é a mesma coisa. Se vai falar aqui. Não tá falando, gente, o material. Mas, deixa eu ver se é a mesma marca. Não é a mesma marca, tá? São diferentes. Então, deixa eu abrir. Vai que, de repente, tenha, né, do outro lado. Não, também não tem. Bom, aqui não fala o material. Ó, não fala mesmo. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas, só fala as medidas, que é 30 por 30. Mas, bem legal também. Gostei bastante. Por ter essas divisórias. É por isso que eu não abro as coisas em vídeo. Vocês estão vendo como eu sou atrapalhada, gente? Por Deus, viu? Mas, essa aqui, ela tem uma textura melhor do que aquela. E foi mais barato. Eu paguei R$15,36 nessa daqui. Amei. Aí, pra acompanhar, eu fui e comprei o quê? Esses kitzinhos aqui, ó. De garfinhos. Esse aqui veio até com o cabo um pouco meio feinho, sabe? Tá escuro. Aí, nesse kit aqui com quatro, eu paguei R$11,33. E aí, eu fui e peguei mais esse kit aqui, ó. Que veio os dois. Mais quatro garfinhos. E mais as quatro espátulas. Pra você pegar patei e tudo mais. Que o kit com esses dois aqui saiu por R$16,14. Então, assim, fiquei... Acabei ficando com um conjuntinho, sabe? Tudo da mesma marca. Só que esse kit tava vendendo junto. E esse aqui, separado. E como eu falei, os garfinhos vieram com o cabo um pouquinho mais escuro. Alguns, sabe? Dos garfinhos. Já esses aqui, as espatulazinhas, vieram todas ok. Não sei por qual motivo esse cabo veio escuro. E aqui tá falando que os cabos são de madeira, tá, gente? Então, é isso. Eu amei. Vai ficar muito lindo esse... Esse kitzinho aqui, sabe? Montar os petiscos na tábua e usar essas pecinhas aqui. Vai super ornar, né? Porque é tudo a mesma família ali. A família dos amadeirados. Próxima comprinha foi um pegadorzinho de silicone. Ó, eu achei que ele fosse um pouquinho maior, mas eu também não me atentei ao tamanho não, tá, gente? Não parei pra olhar a medida dele. Eu não sei se também tinha a opção de você escolher. Porque às vezes tem essas opções lá, né? No aplicativo de você pegar um tamanho maior, um tamanho menor. Ó, mas assim, ele é pequenininho. O bom dele ser pequenininho é que eu acho até que ele vai ser mais versátil do que se ele fosse o do grande, tá? Não sei, veremos. Mas é um pegador de silicone, mais um utensílio aí pra ajudar a gente, né? No dia a dia e evitar de arranhar a panela de cerâmica e tudo mais. É isso, no pegador eu paguei R$11,32. A próxima comprinha foi esses copinhos assim. Eu sempre quis ter, gente. Toda blogueira tem. Eu não conheço uma blogueira que não tem desses copinhos. Ou desse, ou daqueles que é do mesmo modelo de copo duplo, porém de coração, sabe? Tem uns também que são de xícara. Olha que lindo! Só que eu peguei esse aqui, não peguei o de xícara. Porque além de estar na promoção, porque esses copos não são baratos, geralmente eu via esses pazinhos com dois em torno de R$50. Então eu também nunca tive muita disposição, sabe? Nunca tive muita disposição pra dar R$50 nos dois copinhos. Aí encontrei na promoção e peguei assim mesmo de copo, sem ser xícara, por conta do Lucas. Porque ele gosta de tomar café em copo. E assim, ele gosta de copo de extrato de tomate, de azeitona. E eu sou toda Pinterest, vocês sabem, né? Gostou toda metódica. Aqueles copos dele de milho, tava me irritando um tanto. Aí eu fui e comprei esse aqui pra ver se ele toma café nesses copinhos. Porque são bonitinhos. E... sei lá, vamos ver se ele desiste da ideia dos copos de milho e extrato de tomate, né? Comprei pra ele, mostrei, ele até gostou. Ele, ai amor, gostei. Pois bem, vamos fiscalizar o Lucas daqui pra frente. Vamos ver se ele vai tomar café no copinho. Mas eu falo assim, gente, mas é brincando, tá? Eu comprei porque realmente é uma coisa que eu queria já há um tempo. Eu acho bonitinho. Mas se o Lucas quiser tomar café nesses copinhos ao invés dos copos de tomate, de molho de tomate, eu vou ficar uma mulher muito feliz e grata. E nos copinhos eu paguei na promoção 21,85, tá? Nos dois. Como eu falei pra vocês, eu tinha o hábito de ver eles por 50 reais, tá? Eles, deixa eu ver a ML, é pequenininho. É 80 ML, tá? Olha, eles são pequenininhos, mas uma gracinha. Um mínimo de copinho, tá? Ideal pra tomar um cafezinho mesmo. Próxima comprinha foi esse trenzinho de azeite, que eu confesso que eu me decepcionei um pouco com essa compra. Veio bem embalado na caixinha e tudo mais. Porém, esse negócio aqui parece que tá com defeito, gente. Parece que tá quebrado, porque a válvula dele não fica aqui. E eu já tentei mexer nisso, mas quanto mais eu mexo, parece que mais complicado ele fica. Então, assim, não sei, eu acho que vou ter que... Tá vendo que o certo é essa válvula aqui branquinha, ó, ficar aqui na frente, que aí quando você apertar, o azeite sai por aqui. É bem bonitinho a embalagem. Eu confesso que eu preferia que tivesse vindo de inox. O meu veio no rose gold, mas eu não tinha me atentado lá na hora também, se tinha a opção de escolher ou não a cor. A embalagem é de vidro. Esse meu aqui tem 100 ML. Ó, pra vocês verem como que é. Coloca o azeite aqui e aí funciona pra você usar como spray. É bom pra render, né, o azeite também, pra você... Se você quer só besuntar ali uma frigideira, algo assim, só um fiozinho mesmo, eu achei que seria uma coisa extremamente útil. Mas, levando em consideração essa tampa que veio toda desgrenhada, não sei, eu tô sentindo ela uma coisa muito frágil. Mas, assim, pelo valor, ok. Se der pra usar, tá bom demais da conta pra mim, tá? É só uma questão mesmo, talvez eu me adaptar. Se alguém tiver e for assim mesmo um problemático a tampinha, deixa aí nos comentários pra eu saber que não foi uma coisa que veio com defeito, né? Ou se é dele mesmo ser assim. Enfim, gente, é isso. Foi bem baratinho também, ele tava saindo por R$9,66. Então, espero que dê pra usar. Se der pra usar, já valeu a pena, porque foi menos de R$10. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês que deu certo, consegui dar um jeito aqui nessa tampinha. A válvula ficou aqui, ó, direcionada. Aparentemente, eu tô conseguindo usar, assim, sem me estressar muito, sabe? Deu jeito, ó, deixa eu mostrar pra vocês, viu? Tá saindo o azeite aqui tranquilo, sem dificuldade. E a tampinha deu uma travada mesmo. É frágil, mas, assim, dá pra usar, sabe? Eu acho que vai ajudar na economia do azeite, que às vezes a gente joga, assim, daquele, do frasco normal que vem e cai muita quantidade. Então, assim, eu acho que vai ajudar bastante. Deu certo, não vai pro lixo, viu? Eu já tava indignada com esse trem, mas no fim das contas deu tudo certo. Próxima comprinha, eu até mostrei no Instagram, que eu comprei esse aqui um tempo atrás de envio nacional. Fiz um vídeo apresentando a nova aba de envio nacional. E aí, peguei esse abridor aqui, ó, pro boy. E, ó, só pra vocês ouvirem que tá funcionando. É porque eu não tenho nenhuma garrafa aqui agora, mas eu acho que vai dar pra vocês verem ele girando. Eu não tenho nenhuma garrafa pra testar com vocês, de vinho. E ele vem também, ó, com essas duas pecinhas aqui. Vem com uma outra peça também, que eu acho que ficou lá na casa do Lucas, que é um cortador de rolha, alguma coisa assim. Mas essas duas peças é o mais interessante mesmo, porque essa você coloca na garrafa pra servir na taça. E essa aqui é uma rolha de pressão, que você coloca, se você não consumir todo o vinho, né, você pode colocar e tampar o vinho. E foi baratinho, porque isso aqui até no envio internacional tava mais caro. Tava saindo em torno de R$89, R$100, e eu peguei esse aqui no envio nacional por R$49,99. Então, achei que super valeu a pena. Ele é a pilha, tá? Eu não sei se aquele modelinho internacional, que é mais caro, é recarregável, ou se é só a pilha. Mas, eu gostei bastante, é uma coisa útil. Já usamos, já testamos em garrafa, porém, eu esqueci de gravar pra vocês. Próxima e última comprinha, eu fiz questão de trazer assim, ó, pra vocês, montadinho. Gente, é um suporte, coisa mais linda, olha isso. Um suporte giratório, ó. Aí eu coloquei uns perfuminhos e tudo mais aqui pra vocês verem, que cabe bastante coisinha. Olha que lindo, gente. Ele é todo de acrílico, ó. Tem dois andares. Eu gostei bastante, porque ele deu certinho ali na minha penteadeira. Eu vou mostrar pra vocês, vou deixar uma fotinha ou um takezinho aqui, pra vocês verem como que ficou um charme na minha penteadeira. Agora só falta o quê? Minha coleção de perfumes importados. Mas eu amei demais, gente. Coloquei até a velhinha, ó, que eu mostrei no vídeo passado pra vocês, que eu comprei lá na Shen também. Assim, maravilhoso, uma peça maravilhosa pra você colocar aí na sua penteadeira ou até mesmo na bancada do banheiro. Se você curte, né, se a sua bancada tiver espaço. Tô toda no cuidado aqui, gente, pra não quebrar nada, ó. E ela é giratória, tá? Ups, caiu. Eu sabia que eu ia aprontar alguma, ó, giratória. Maravilhosa, gente, essa bandeja. A bandeja saiu, com o meu cupom de desconto, por R$86,62. Então, assim, tá valendo muito a pena. Ela é bem clean, bem linda. Não tem... Eu não queria aquela que é mais comum que todo mundo tem, sabe? Que ela tem todo um frisadinho assim. Eu não queria. Eu queria ela completamente clean. Porque como eu tenho meu porta-joias lá na penteadeira, eu quero que o porta-joias seja a estrela. Então, eu queria um clean, bem, assim, básico mesmo. Porém, que fosse funcional. E esse aqui me surpreendeu. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Nota 10 de 10 pra ele. Então é isso, meus amores. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, vou deixar o link pra vocês na descrição, tá? Ou no comentário. Primeiro comentário fixado. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.